Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um racha aqui de Youtubers. Mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aí, fazendo um favor, vamos tentar aí bater, quantos likes aqui lá, de uns... Ah, uns 5 mil? 5 mil, tá bom, 5 mil eu acho que tá de boa, né rapaziada? Então deixa aí, vamos tentar bater 5 mil likes aí pra gente fazer um próximo muito mais top, show de bola. Manos, finalmente nós vamos aqui agora com o TT que era do Renato Garcia contra o ABMW I8, beleza? Esse TT aqui é o S, então eu acho que ele anda um pouco mais, né Lloyd? Só um pouquinho, coisinha à toa. Ó, bicharia, qual que dá pra perceber? Bicharia, mano, lembrando uma coisa pra vocês, se vocês estarem pudendo ajudar o Lloydão lá, mano, eu vou agradecer muito. No final do vídeo aqui vai ter a bolinha final do Lloyd, você targa essa moral aí, vamos tentar fazer ele chegar a 50 mil seguidores esse ano ainda, eu acho que vocês conseguem aí, eu acho que a gente consegue com a sua ajuda, beleza? Ele também tá postando o Forza, receba, né Lloyd, receba. Ele tá postando o Forza também, mano, e eu quero que vocês ajudam ele, porque ele me ajuda demais aqui. Show de bola? Vamos que vamos então, Lloydão. DTS vs BMW 8, hein, sei não. Eita miséria, hein. Os dois 4x4, tá ligado? Eu acho que esse racha aqui vai ser um racha gostoso, Lloyd. Vai, vai, vai. Porque... É, eu acho que esse aqui vai ser um dos rachas mais delicinha que tem. Eu acho que a I8 andou mais um pouquinho, tá ligado? Eu também acho, viu? Pelo jeito dela aí já, ser um carro mais leve também... Ser um carro mais leve, tem carbono em tudo quanto é lugar, tá ligado? É, eu sei o que é mesmo. Levinho, você levanta ela com a mão, tá ligado? Você levanta ela com a mão. Você tá doido aí. vamos lá vamos dar uma esticada chega lá ainda bem que esse daí não é mais do renato garcia né esse é do antigo domino do antigo esse é o do novo dono de perguntar o que achou que fazer no bar que que a xuxa foi fazer no bar exatamente irmão mano do céu e foi beber uma foi o que foi beber cachaxa a sacha já tem idade para beber já deve já tem tá doido a sacha tem quantos anos lógico isso não sei não mas eu sei que já tem mais de 18 eu acho você tá de sacanagem eu tô ficando velho viado eu lembro o dia que ela nasceu todo mundo falou que não sei o que pareceu e ficou até jornal revista eu vou na direita aqui na direita não dá mais sorte a mais sorte na esquerda da zaya da zaya não demorou então vamos lá é para contar você lá conta primeiro um dois três ó falei que eu sei que o racha ser bacana olha aí a bmw embora é jogou uma terceira aqui ó cuidado com o pneu tá meio ruim aqui pra você furar aí aí é pra você furar beleza é mas tá legal o racho tá legal tá bem ó ó o tt vindo que isso bicho tá pegado olha lá da lado tá pegado velho aí eu tô fazendo um pouquinho como a pilha aqui tá sem centro tá ligado né a miséria é o sol aqui a raiva aqui a raiva aqui tá estourada tá ligado a festa de noite eu tava lá para trás é mas tá tá um rachinha bacana mano olha lá eu cheguei na peça de novo aí ó eu passei a sexta agora não assim eu sabia que que você acha que ia ser pegadão mano que os dois é quatro quatro eu eu tipo assim é vai junto né vai junto mano vai junto eita mano olha é isso velho caramba mano lá um bar que ele chega até pega eu pego o barco aí vai que foi feito de deus viu rapaziada foi para não peida não pelo amor de deus não se peidar já existe o cheiro é tá bom ai nossa passei no meio de todo mundo eu tô eu também passei ali nossa mano outra coisa né mano esse carro aqui ontem eu tava estudando nele o loide ele tipo assim ele com o motor com o motor elétrico ele fica quatrocentos e pouco 419 cavalos um trem assim tá ligado e quando o motor elétrico está desligado ele fica com duzentos e trinta cavalos e como no forza não tem como carregar né a bateria então você corre com ele com a bateria no talo tá ligado aí o motor elétrico anda junto com o ponto cinco tubo entendeu é brabo é brabo fibra bex vamos lá então vamos lá um dois três aí ó tá vendo passei a marcha passou atrasada mas ele tem um pouco ele é um pouco melhor de arrancada que justamente por causa disso pelo motor elétrico empurra tá ligado muito doido mano muita viagem é você passou você passou a marcha errada aí deu ruim é já era já era passar errado bicho já era eu passei antes não passei errado passei antes chegar no set ali antes de falar tá você passou antecipado antecipado já tá bom vamos ver acho que não vai é rapaz tô vendo essa bundinha aí na frente tá vendo a bundinha ainda aqui 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 pra pra subir não tem como jogar sexta não se jogar sexta ele morre morre é vou tentar aqui quer ver ó eu tô subindo de sexta ah não tô subindo um pouquinho bora bora se eu jogar a quinta aqui vai golaia... está embolada aqui ó é o original teu eeu e aí então aí vai a volta em ainda na volta eu acho que na volta como tá subindo olha com o motor elétrico me ajudou a distanciar de você é só isso ainda também apenas um grande dinas também era porque tipo assim o motor elétrico da combustão instantânea né então tipo assim não é combustão né combustão se fosse combustão não era bateria ele dá tipo torque instantâneo entendeu ele dá torque instantâneo Bora lá fazer aquela tunagem stage soft para quem não conhece stage soft aqui a tonagem é fina né agora que vai ser a hora não viu mas sei não sei não rapaziada também não sei não viu o racha tá pegado tá tá bom o que que vai dar nos dois aí bicho eu acho que vai dar o carro que tem quatro rodas o outro não sei se vai não é igual aquela que nós fizemos do Thiago Reis né vai dar o carro que vai dar BMW vai dar BMW aqui é eu não sei não mas que vai dar BMW vai que vai dar BMW vai mano caramba velho dá para fazer um copo arrancadão só com os carros do Renato Garcia nós vamos fazer chamar o zoião aquele que doido lá tem que chamar ele para fazer com nós o zoi de binóculo chamar o zoi para fazer aí nós vamos juntar os quatro carros juntos para vocês verem rapaziada como é que que fica tá ligado tá ligado mas tem que deixar like nesse aqui 5 mil like nesse aqui a gente é a gente posta o outro não pode deixar lá que sete anos de azar para você aí vou puxar até o pé de noite ainda cuidado não para você ver deixa o like nesse tempo não vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai dar aqui ó eu já tô pronto só mexer aqui na relação já tudo nada é isso aqui já é bom é bicho deu um é mais ou menos tá se ajustando ali tá aí tá aí tá aí tipo assim é o motor hybrid aqui está ligado né vamos ver vamos ver vamos ver eu acho que não sei pode acompanhar acho que ganhar não sei se ganha não mas vai ficar perto vai ficar perto motor hybrid rapaziada hashtag motor hybrid tá ligado o velho a última último vídeo que a gente fez foi no sábado né você já tava você tá descansando a sua família os anete não mas se quiser eu grave com você vai precisar net de rodas e a nossa não é o zanete o zanete queria lixar ele nos comentários ali o zanete não consegue andar reto olha só um viado eu me queria perceber brincadeiras à parte viu mas e ruz de roda eu te amo vamos lá 1 2 ou ela passou correr o cachorro isso você viu você viu vai ver que isso você me deu é isso aí velho caraca brilho vamos embora vamos lá 1 2 3 1 e aí tá deu uma gargalada aqui vai sair na frente É fi, ó o Hybride, ó o Hybride! Vamo ver, vamo ver. Ô Ben, e essa tecnologia Hybride, né mano? Tem um monte de carro com ele aqui no Ford. Dá pra nós fazer racha só com os carros de tecnologia Hybride. Ah, dá. Hã? Ó, dá oi. Ai! Quase! Quase! Aqui é o retrovisor que coitado ali. Meu Deus, você tá buscando, viado? Ah, tá indo, tá quanto aí? 350, 360. O meu também tá esse aí. É bicho, ficou bem colado, hein? O racha ficou bem disputado. Que isso, velho? Ai, petolado não vai fazer não, petolado não vai fazer não. Oi! Nem... Eita miséria! Bora, 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 bora! Ai porra, agora eu acabei de bater. Ai meu Deus, ai tá o Gring batendo também aqui, ó. O Gring jogou o carro pra cima de mim, velho, ai não. Foi falar do Zanetti aí, ó. Deu ruim pra nós mesmo. Foi falar do Zanetti. Nossa senhora, vamo mano. Não, mas é... Fazer o que? É. Zanetti jogou... Jogou... Jogou praga, tá ligado? Esses carros aqui... Ai, não faz petolado as coisas não, velho. Faz não, faz não. Vamos voltar. Os Gring é muito ruim, tá batendo em tudo, velho. Ô, velho. Ai! Deu Lloyd. Deu Lloyd. Com pilotagem mesmo. Com pilotagem. Ô, velho. Jogou praga, né? Jogou praga o Zanetti, mano. Jogou praga de nós. Eu vou falar um bagulho pra você. Olha só, mano. Olha que... Esse bagulho dá um susto, mano. Uma hora ou outra, velho. Tá, avistado. De madrugada, imagina? Vai, de madrugada o cara buzina um bagulho desse aí, irmão. Nossa senhora. Eu tô com... Corra a milha. Você, velho. Se o cara buzinar de madrugada aí, você que tá assistindo. O que que você fazia, cara? Faz da buzina aí. Aquela que gela a costela. Olha isso, irmão. Nossa senhora. Tô pagando, porra. Não é que o diabo pode dar cruz, né? Vamo lá. Um. Dois. Três. Ó o motor Ray-Brad. Ó o motor Ray-Brad, ó. Agora tá chovendo. Agora tem que pegar leve naquela curva lá. É, mano. Não, vai passar reto. Igual relâmpago McQueen. Nossa senhora. Parece que o povo saiu tudo pra trabalhar agora, hein? Nossa, velho. Sem morão, velho. Não tá, não tá, mano. Não tá, velho. Que ruim, velho. O cara do caminhão. Ele queria rebocar seu carro de uma vez, velho. É, ele ia querer rebocar. Vamo daqui, vamo daqui, vamo daqui. Vamo daqui. Não tinha como, não, velho. Vamo lá. Um. Dois. Três. Ó o motor Ray-Brad em ação. Meu carro deu uma corrida aqui. Não tem que condicionar. Deu uma corrida. O meu também deu, mas... Mas ressuscitou. Olha, olha, olha os emocionados. Olha os emocionados. Olha os emocionados aqui, mano. Vá, tira a cabeça. O cara mandou o cara. Ô, mano. Desemocionado vai cair o vídeo desse jeito, mano. Meu Deus do céu. O cara vem na tua mão. Não prenda. Nossa, velho. Custava, mano. Custava a present fazer uma sessão privada. Uma reta que presta. Porra, mano. Bora lá. Um. Dois. Três. Acho que o Zanet jogou tanta praga nesse vídeo que eu vou falar assim. É. O Zanet jogou tanta praga no vídeo agora aí. Nós não estamos fazendo nenhuma corrida. Ah, corrida direito. Já encostei no caminhão ali também. Tá dando uma cortadinha? É, mas tô buscando, tô buscando. Rapaz, será que na subida... Não tem base você na subida passar aí ou não, velho? Tô com o motor high-bride, meu irmão. Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu. Que escrapeira do inferno. Tô desse jeito também. Tô desse jeito também. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tô chegando, tô chegando. Que isso, velho. Tem base não. Ó, tá buscando, tá buscando. Chega certo, ó. Cuidado. Ai, vou ficar uma velha. Nossa, morri. Ô, velho. Pô, mano. Falar um barbú que tá pra tu. O racha dos dois precisava de uma inteira, viu, mano? Hã? Vamos descer de novo aí. Vamos descer. Precisava de uma inteira. Eu acho que na descida eu tô levando, mano. Não sei. Vamos fazer o teste. Você tava chegando o mais rápido possível. Mano, um bônus round aqui, rapaziada. Bônus round. Bônus round. Porque o negócio ficou intenso aqui agora, viagem. Ficou, Zanetti. Vai, caiu. Tu não foi falar do Zanetti aí. Zanetti, você é bom piloto. Agora vai dar certo. É, Zanetti. Tu é bom, Zanetti. Você tá top, viu? Não xinga o Zanetti não, rapaziada. Bora lá. Conta você. Um, dois, três. Dois. Três. Ó o Raybride, ó o Raybride. Ó. Ó o Raybride em ação, irmão. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. É I ó, não. É I ó. É I ó, não, né? É. Caramba, mano. Eu, eu comi macho ali. Ixi. Caramba, mano. A vida é bem pareada, velho. A vida é bem pareada, velho. É aquele negócio. Se você errar qualquer coisinha, você já fica pra trás. Olha isso, velho. Não, e as duas, em cada, descendo, fi. Ah! Que isso, velho. Mano! Hoje não tá dando. Os alérgios amaldiçoam. O cara deu certo ali, já entrou, mano. Tem que esperar, né? Senão o cara na pista da direita já entra direto pra esquerda. Não vale negócio desse não, mano. Tem que fazer autoescola, meu irmão. Mano, lembrando vocês o seguinte. Que se vocês não forem no Lloyd agora e se inscrever, eu vou puxar o pé de noite, meu irmão. É verdade. Vai entrar um cara na frente igual Felipe. Demorou? Deixa nos comentários aí quem você acha que levou. Deixa o like. Vai no canal do Lloyd. Vai no canal do Lloyd, meu irmão. É um bom jogo, né? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou.